Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Mooka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Todos os dias a partir das 9 horas, 9 e meia, a gente começa lives ali de corridas online no Forza Horizon, no Forza Motorsport. Estou curtindo muito a Seto Corsa e Fortnite, cara. Você filha que eu estou jogando Fortnite. Então, ontem o nosso assunto principal é da expansão que está chegando para a gente, a expansão focada em corridas de rali. O primeiro questionamento da galera é a respeito de não estar aparecendo o ícone de Xbox One, Xbox One S, depois da apresentação dessa expansão. Aí o pessoal ficou discutindo nas redes sociais, meu Deus, não vai ter a expansão de rali para Xbox One Fat. Não faz sentido nenhum, gente, porque teve para a expansão da Hot Wheels, que eu acho que é muito mais complexa do que essa expansão de rali. E outra coisa, se o cara que joga no Xbox One Fat, ele comprou a versão do jogo com pacote de expansão, ele tem direito a ela, senão ia rolar um processo aí coletivo, né? E ontem um dos seguidores mandou para mim uma imagem mostrando lá o ícone do Xbox One Fat, né? O Xbox One, que quando fala Xbox One, já agrega todos os consoles dessa categoria, que nem o One S, One Fat e One X também. Eu acho que a galera faz esse tipo de comentário, né, que não vai rodar nos consoles da geração passada, mas para criar um certo engajamento, né? Mas eu estou trazendo essa informação aqui porque muita gente estava comentando no último vídeo e nas nossas lives também apareceu um dos seguidores lá com essa dúvida, se vai rodar nos consoles da geração passada ou não. Claro que vai rodar, mas vai rodar naquele nível de Xbox One, que até alguns jogadores reclamam de travamentos. Outra coisa também que a gente está discutindo direto é a respeito do controle de largada. Se você vê o último vídeo que eu postei a respeito da expansão mostrando uma pequena gameplay, dá para a gente ver uma nova cutscene na largada do Ford Focus. Ela faz todo sentido com essa nova assistência de controle de largada ativada, porque o carro tem que iniciar já cortando o giro, para o controle de largada funcionar corretamente. Essa assistência permite que o carro com tração traseira consiga largar com mais estabilidade e a maior velocidade possível em determinado momento. Depois o carro desative essa assistência e ele vai embora. A suspeita nossa é que se isso for introduzido até nas corridas online, os carros AWD só vão servir para corrida de circuito e olha lá! Até o momento, a maior desvantagem dos carros RWD é na largada, porque os AWD saem na frente e deixam eles para trás com dificuldade de ultrapassar. Aí quem está em primeiro lugar vai embora e ganha a corrida. Agora com essa vantagem de controle de largada, os RWD vão destruir no modo online, mano! Vai ser muito engraçado! A Playground Games revelou a segunda expansão do Forza Horizon 5, chamada Rally Adventure, que estará disponível para a gente dia 29 de março. O foco dessa expansão vai ser em corrida off-road. Você vai ser transportado para esse novo mapa para enfrentar uma série de corridas de rally. A gente vai ter três categorias. Cada categoria tem um líder. Você vai vencer uma série de corridas de uma categoria. Depois que você vencer as três categorias, você vai enfrentar uma corrida em Golias. É a primeira Golias que tem pista mista na série de Forza Horizon. Sem mencionar que parte do terreno ainda é deformável. É tudo baseado em um novo Horizon Outpost, chamado Horizon Bandlands, que apresenta um show noturno com drones iluminados. A expansão vai apresentar duas maneiras de condução, Horizon Racing ou Horizon Rally. A Horizon Racing é a mesma que a gente usa no jogo principal. A Horizon Rally tem algumas mudanças, incluindo a remoção da linha de traçado. Em seguida vai aparecer ícones de curvas e ondulações e um NPC te dando as instruções da pista através de um helicóptero. A gente vai ter um novo sistema de pontos de verificação que mede a diferença entre o tempo atual e os melhores horários para cada estágio. Que são as parciais de tempos que a gente tem nas corridas de rally. Para mergulhar nesse tema de rally, a Playground Games introduziu duas novas tecnologias que serão adicionadas também no jogo base, para quem não tem a expansão. Que vão ser o Anti-Lag e o Controle de Largada. O Controle de Largada você vai poder utilizar no modo livre. Para quem não sabe, o Controle de Largada é um item bastante comum em supercarros. E hoje a gente encontra em alguns carros normais, entre aspas, que nem o Golf GTI. Que é um sistema que você consegue ir de 0 a 100 no menor tempo possível, sem perder a aderência do pneu ao solo. O sistema Anti-Lag melhora muito o desempenho do turbo, injetando bastante combustível. E isso vai proporcionar para a gente muito barulho do escapamento e muita labareda de fogo. Lembrando que o Controle de Largada vai estar disponível no início das corridas também. Tudo indica que a gente vai ter uma nova cutscene no início das corridas, do modo campanha e modo online. Por conta do Controle de Largada. E o sistema Anti-Lag vai estar disponível para todos os carros que tem a opção de colocar o turbo compressor. Ou seja, 630 carros. Eu vi que essa expansão só deixou animado o pessoal que é fã de carteirinha de corrida de rally. Eu sinceramente esperava pelo menos corridas na neve, né? Porque a gente tem pneu de neve no Forza Horizon 5, só que ele não tem utilidade nenhuma. E eu achava que nessa expansão ia ter corrida na neve. E em relação aos carros, eu já esperava que seriam carros fora de estrada. Mas se não desse para colocar os carros da WRC, pelo menos trouxessem para a gente os carros que representam essa categoria. Tipo o Toyota Yaris e com as novas peças de customização que vai ter para a gente. A gente customizava esses carros e deixava parecido para curtir essa nova expansão. Eu sinceramente não curti aqueles carros off-road. E eu ainda não engoli aquele Veloster N como prêmio dos eventos sazonais. Agora que você está sabendo um pouco aí sobre a nova expansão de rally do Forza Horizon 5. A gente vai falar aqui sobre o controle de largada. Vocês já pararam para pensar que a gente pode ter o mesmo problema. Não no mesmo nível que a gente tem a respeito da expansão da Hot Wheels. Porque na expansão da Hot Wheels é um lugar muito bom. Lá tem um próprio Horizon Open onde você pode fazer as corridas online lá. Só que o pessoal reclama muito que a galera só corre de Jaguar na expansão da Hot Wheels. Por quê? Lá os tração traseira tem uma aderência muito boa. Só que os tração traseira, principalmente da classe S1 para cima, eles são desequilibrados. Por exemplo, a gente tem um Jaguar que tem uma aderência boa e corre bastante. Aí lá atrás dele, a gente tem um Koenigsegg. Aí lá atrás do Koenigsegg, a gente tem um Honda NSX. Eu estou fazendo só uma comparação mesmo. A gente não percebe que eles são equilibrados. Por exemplo, todos os carros, tração traseira tem mil cavalos e tem oito de manobra. Não é assim. Alguns tem bastante manobra, mas não tem tanta velocidade. Uns tem bastante aceleração, mas não tem muita velocidade final. Então tem um certo desequilíbrio que fica meio chato, né? Aí o que acontece? Você entra no modo online e está todo mundo correndo de Jaguar. Então eu penso que esse novo recurso de controle de largada chegando para o modo online normal vai ter um certo desequilíbrio. Porque a gente percebe que os carros RWD nas outras classes também tem esse certo probleminha. Eles não são equilibrados. Então eu estou curioso para saber como é que vai ser. Hoje chega para a gente uma nova atualização aí, que vai ter correções de erros que eu não achei tão interessante nem da gente comentar. Mas eu estou curioso para saber se essa atualização que chegou hoje vai trazer para a gente os novos recursos. E como que vai funcionar. Então eu estou com essa dúvida na cabeça. Lógico, a gente se adapta aos carros RWD. Só que vai chegar aquele momento que você vai entrar no modo online e você vai pensar, e aí, será que a galera hoje vai correr de boa com os AWD ou só vai ser RWD? Ou vai ter aquele engraçadinho que só vai correr com aquele carro te obrigando a pegar um carrapelão? E eu acredito que vai acontecer a mesma coisa que acontece lá na expansão da Hot Wheels. A sala fica lotada em três corridas. Na outra corrida só tem você e o outro carrapelão. Eu sei que os jogadores experientes, assim como eu, conseguem se adaptar. Mas sem os jogadores casuais no modo online, o modo online fica vazio. A gente tem que levar isso em consideração. Mas deixa aí nos comentários. Você acredita que essa tecnologia vai ser introduzida no modo online? Porque vai ter que mudar a cutscene do início de todas as corridas. Deixe aí nos comentários porque eu quero saber. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Vem correr com a gente lá na Twitch, beleza? Todos os dias às 9 horas, 9 e meia. Até o próximo vídeo.